Como vocês vão ver aí nesse vídeo, essa é uma abraçagem que eu fiz ano passado, 2022, lá por outubro, vai fazer um ano que eu fiz essa abraçagem e ela estava esquecida conforme o último vídeo que eu deixei aí, eu não fiz a postagem nos últimos meses, mas está aqui, é a primeira que eu vou retomar o canal, vou fazer um disclosure aqui para os senhores, um spoiler, há brincadeiras sobre política no início desse vídeo, então se você não gosta, leve na brincadeira, ok? Isso aqui não é uma coisa para provocar ninguém, é uma zoeira, não que hoje tenha mudado muita coisa, mas na época a gente estava no auge da confusão. Esse vídeo, cara, foi gravado no dia da eliminação brasileira na Copa do Mundo, então eu falei algumas coisas na apresentação que eu não editei, eu vou deixar aí, eu falei que o meu moleque ia ajudar eu a fazer as edições, mentira, vagabundo que sabia, me abandonou, por isso que vocês não têm vídeo, a culpa é dele, não é minha, então assim, levem na esportiva, a parte que eu brinco com política, é novo o vídeo, na época a gente estava assistindo, eu não sabia se o Brasil ia ganhar a Copa ou não, ainda foi um desclassificado daquele dia, na sequência do vídeo vocês vão ver, e aí, sejam bem-vindos em volta ao canal com a nossa nova vinheta, lá vai vídeo para vocês! E aí 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 Bom dia! Domingão, 1º de abril de 2023, dia da mentira É mentira, mano, tô fazendo um vídeo Cara, vou falar de uma cerveja que eu fiz no dia que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Vocês viram como que eu tô adiantado nas edições de vídeo Agora eu arrumei um auxiliar, meu moleque que faz propaganda e publicidade Se dispôs aí a tentar editar meus vídeos, que não é muita dele, mas ainda estão trocando umas ideias Então ele vai fazer esse trabalho que eu detesto fazer Que é juntar os vídeos, colocar na internet Então eu vou ter o auxílio dele, eu tô aqui com a minha Hoplager Tá nessa planilhinha aqui, tô chegando a minha vagabunda pra tomar cerveja aqui em casa hoje Então vai acabar tudo, então antes que acabe eu vou ter que gravar o vídeo Mas, falando da primeira cerveja que eu vou dizer hoje Que faz muito tempo que eu tô vivendo e eu preciso colocar lá no site Eu fiz no dia do jogo do Brasil lá, um American Amber Ale Diferentemente da Irish Red Ale, das Red Ale, das que a galera adora fazer Eu resolvi fazer uma American Amber Ale Que é uma cerveja que meio que esquece, assim Ou seja, vermelho é muito bacana E o pessoal esquece, porque o pessoal gosta de fazer só o Red Ale, Red Ale, Red Ale, Irish Red Ale Eu prefiro experimentar um pouco algo diferente E eu resolvi fazer essa breja Vocês vão ver o resultado do vídeo Foi a primeira vez que eu fiz uma American Amber Ale Cara, ficou muito top É engraçado quando a gente fala isso, até toda hora a gente fala isso Depois ficou muito top, não sei o que, não sei o que Mas vocês vão ver o resultado final, a prova Eu até lembro de ter lido que eu tomei essa cerveja no final do ano lá na casa da minha mãe Aí eu até lembro de ter lido lá a descrição da cerveja Na análise final do vídeo vocês vão ver E vocês vão ver como que a cerveja respeita muito a descrição do IBJCP É uma cerveja refrescante, bacana Pra você tomar no verãozão, assim, luculada E uma cor linda Uma sensação de boca, de um corpo médio Não muito seco, entendeu? E um amigo meu lá do Ilha Solteiro também O Jorginho, um brother que aprendeu Começou a fazer cerveja lá na Bolívia O troco estudou com a gente Aí é engenheiro Foi trabalhar lá na Bolívia, eu acho A gente começou a conversar, a gente descobriu meu canal na internet Começamos a conversar O cara começou a fazer cerveja lá O retardado, com dois meses já tava vendendo cerveja lá Agora ele voltou pro Brasil Uns anos atrás ele voltou pro Brasil Uns dois anos atrás, dois, três anos eu acho Só que ele tá trabalhando no meio do mato aí Que ele é engenheiro de infraestrutura Então ele faz ponte, essas paradas aí Então de vez em quando ele vem pra cá E aí ele tava lá nessa ocasião na minha mãe Na Ilha Solteira Aí eu convidei ele lá no churrasco que ele tava fazendo Ele foi lá, a gente tomou acho que quase uns 20 litros lá A cara dessa Amber aí Que ficou espetacular Fiquei com o vídeo aí É antigo, tem muita coisa véia O Brasil foi eliminado O Lula ganhou Então eu ia chamar essa cerveja de faz o L Mas não quero fazer política aqui não Porque ela é zoeira Política agora é... Paz e amor Vamos seguir a cerveja aí Vamos curtir a breja E até o final do vídeo Vocês vão ver como que ela ficou bacana A receita é relativamente simples A execução também Eu tenho procurado fazer coisas simples Mas o resultado ficou sensacional Bração Aí ó Pra entrar no clima da Copa E no clima do Brasil Os patriotas Nós vamos fazer aqui Uma Amber Ale A Amber Ale faz o L É só pra arrumar treta Hoje é jogo do Brasil contra a Croácia Nós aqui de patriota E vamos fazer uma Amber Ale Uma cerveja um pouquinho O pessoal não faz muito O pessoal fala Red Ale Red Ale Tem uma diferenciinha Nós falamos lá no começo do vídeo Eu acho Nem vamos falar se não falamos Mas estamos aqui preparando Um sol de rachamamona Tem um sol pra cada um em São Paulo Hoje felizmente Nós já estamos ali Com os maltos do meu amigo Gabriel Gabriel patrocina eu Lá da Saibir E... Comprei ontem lá Viu? Vamos fazer hoje aqui Durante o jogo Nós vamos fazer a breja Vou... Já coloquei a água ali Antes de ir pro trampo Voltei pro trampo agora Um pouquinho Porque a firma dispensou né Vou colocar os sais Vou liberar a água E aí A gente adiciona Os maltos O escravo já começou A fazer churrasco O jogo já começou E os maltos Estão adicionados Tô nem vendo aqui Tá tão sol Vou liberar aqui Vou assistir o jogo né E tomar uma Que eu não sou de fé Fim do primeiro tempo Zero a zero Joguinho difícil Como Era previsto né E a nossa breja tá aqui ó Nós já tamo Até virei-la aqui Pra melhorar aqui A circulação Pro outro lado Nós tamo na... Deixa eu ver aqui Acho que é na beta milase Faz cinco minutos Que começou a beta milase 64 graus E a carninha tá ali Queimando Bora Esquentar Tomando calor Ainda não tomei nada ainda Porque tá cedo Tá cedo Eu não comi nada Melhor que beber Sem comer né Falta torano Falta torano 71 minutos Zero a zero E aqui nós também Tamo no jogo Ó Tamo no jogo Tamo encaminhando Pra última rampa Vocês veem que ela tá Douradona Um cobre né Mas nós vamos fazer Ela ficar vermelhona Nós vamos fazer A mágica Daqui a pouco Ó Teste do iodo Perfeito A cor está Cobreada E nós Nós estamos aqui Moendo Sem gramas De um maltezinho escuro E sofrendo Com 42 minutos De jogo No segundo tempo Zero a zero É ou não é delícia? Sem graminha Jogado aqui em cima Vou liberar o meshout E ver o que que ela faz E a coisa ali Tá desesperadora Mano Tá desesperadora Rapaz Jogo duro hein Vai pra prorrogação Vem tá feio Vem tá feio Vamos ver aqui Começou a circular agora Ó Daqui a pouco ela vai pegar Uma corzinha mais bonitinha Ficar um vermelhinho bonito Agora tá ficando cobrona Deixa ela circular um pouquinho Mano do céu Último minuto Do primeiro tempo Da prorrogação Um gol Vocês já sabem tudo isso Quando vocês tiram essa porra Que o Brasil já tinha Sei lá Se ganhou a copa Se saiu depois desse jogo Eu não sei Eu sei que nesse momento Um alívio Um a zero Prorrogação Vai 20 minutos Que era pra tirar o malte Ele eu não tirei Agora que eu vou pegar Esse intervalinho Da prorrogação E lavar Enquanto tava assistindo Sufoco E a gostosona Tá lá Cortando os panseiros Já tá mais Grãos lavados 14 litros Já sorteio ali pra Pra ferver Mas vamos sofrer o finalzinho Do jogo ali Tomando uma Não dá nem pra ver Vai ser que toma uma Não vou cortar mais pro escritório mesmo Vou ir pros pênaltis Tá que pariu Primeiro pênalti Batido pela Croácia Convertido Enquanto ali Não chegou nem Começar a ferver Convertar pro jogo ali Agora foda-se né Fazer o que Que merda hein Ai caralho Os croatos Tão que cacete mesmo né Eles só passam assim né Mas é mérito deles Fazer o que Mérito deles E eu assistindo o jogo E a cagada aqui Olha lá A merda acontecendo ali A pessoa ferver É né O jogo fodeu a bagaça toda Eu acabei não Fazendo as coisas Na hora que tinha que fazer Eu vou aproveitar a lama De novo né Terceira vez que eu aproveito Essa lama aqui E eu não tinha envasado ainda A cerveja Tive que correr lá Depois do jogo Então minha mulher Que foi colocando Os núcleos aqui Eu espero que ela tenha Feito a coisa certa Nós colocamos Nós Ela colocou Há 20 minutos De fervura Ela colocou 20 gramas De cachemir E 20 gramas De talos 10 minutos Idem 20 Mais 20 E nos 5 finais Os últimos 10 Que tinha aqui Então tem 100 gramas De rúfilo ali Virou uma saroca Do caralho No final Porque eu estava lá em cima Transferindo Mas já está Resfriada Mais ou menos Resfriada Aqui nos 28 graus Vou esperar cair Mais um pouquinho A temperatura Para jogar ali Dentro do mar Que eu já fiz A transferência Da cerveja lá E agora Está carbonatando Lá em cima E agora Nós vamos torcer Para os irmãos Fazer o que Vou torcer Para o Messi Estava torcendo Para o menino Ney E agora Vou torcer Para o menino Messi Carro Vocês estão vendo Esse lixo aqui Eu estou tem Uma hora Tentando fazer Essa merda Sair Desde o primeiro Do jogo da Argentina Tentando fazer Essa merda Sair E não sai Depois do jogo Acabar Eu vou tirar Essa porra Desse cheiro de placa Essa merda É top Ô Vanderlei Está aqui Esquece Essa merda Desse cheiro de placa Isso é muito ruim É ruim É ruim Tem que falar Eu comprei A porra da máquina Para a produção É ruim Ó E o top Cara É assim Eu estava falando Para a minha mulher Eu peguei Que agora Vocês tem uma ideia Do desespero Porque agora Está bom Estava um mijinho Isso aqui Aquela bombinha chinesa 15R Foda Para caralho Essa aqui Ela está no máximo Olha só Como é que está saindo Sabe o que eu já fiz Sabe o que eu já fiz Peguei a porra Da mangueira Botei na boca Soprei Pelo contrário Para voltar A ver se tirava A sujeira do chile Para entrar aqui Para voltar para cá Se essa merda Não contaminar Nunca mais contamina Mano Se bem que nós estamos Tomando a cervejinha Faz umas 3 horas Negativo É isso aí O perrengue Ninguém mostra Estamos aqui Estão aqui agora Colocando Nosso oxigênio Vendo nossos amigos Irmãos Para quem eu estava Torcendo aí Agora passar um perrengue Igual o Brasil Passou Que bosta O jeito azarado Que sou eu Mano Eu vou falar Uma coisa para você Cara Se essa cerveja Aqui não contaminar Eu vou falar Uma coisa para vocês É muito difícil Contaminar então Porque tudo Que você possa imaginar De cagada Para a parte fria Eu fiz aqui Eu só espero Que as levedoras Aqui da Estilab Começam a trabalhar Antes que os Micro-organismos Cagados Que eu devo ter colocado Aqui no meio Dessa merda Eu soprei No moço Ali Eu joguei aqui Eu só sanitizei Meia boca As banheiras Aqui na correria Se não contaminar Dessa vez Negão Nunca mais contamina Aqui Devidamente Vazada Está a 26 graus Concertei para 18 Aqui o diabo Barrio Que eu estava agitando Agora Que eu não quis Montar a minha traia Esses dois aqui Ah, fumaria Como é que bebe Desse jeito Trabalha do jeito Né Deixa eu apagar a luz Aqui Porque ainda tem que Lá agora Lavar a traia toda É o cu da cobra Mesmo Bora Agora são exatamente Nove horas da noite Estou terminando De guardar as traias Aqui em cima E vem ver Como é que está A criança Já está borbulhando Mas Sei lá Uns três horas Depois de eu ter colocado Aí Nem chegou Na temperatura Ainda Já está fermentando É Lama é Foda Lama é Muito good Eu coloquei Eu sempre coloco Quando eu vou fazer a lama Coloco ela no extrato De Levedura 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 seca Alimento para a levedura Coloco as bichas ali Oxigênio também Porque precisa de oxigênio Puro O2 E aí é sucesso Né irmão Aí é sucesso Aí é isso aqui É só jogar a lama ali também E já Essa já é a terceira geração E eu vou parar por aqui Talvez dá até para usar Mais uma ou duas Mas eu gosto de parar por aqui Fica muito bom de vaca também né No processo mais importante da breja Não vira né Pronto? Então ó Nós vamos falar então Da prova Da Amber Ale Que nós fizemos Para comemorar O final do ano Vamos falar um pouquinho Da Amber Ale BJCP 2015 Que eu estou aqui Que é o que está no meu celular Tá É o 19A Impressão geral Uma cerveja artesanal Amber Nupulada De intensidade moderada Com sabor Vermaltado De caramelo O balanço pode variar um pouco Algumas Versões sendo bastante maltadas E outra Agressivamente Lupuladas A minha Não é agressivamente Lupulada Tá No aroma Baixo a moderado Perfil de lupulo É Com variedade De um novo mundo Eu usei Caximbir E o Talos É Deixa eu ver É Moderadamente baixo Lucucítico Nananã Com uma cor âmbar Ok Aparência Cor âmbar Amarrão acobriado Espuma Moderadamente grande De farta De tom Marfim Com boa retenção Geralmente Bastante límpida Embora Dry Hop Pode ser Turbo A minha Não tem Dry Hop É um moderado Alto sabor De lupulo Isso aqui Nós já vimos Quer ver o que mais Aqui Sensação de boca Médio a médio alto De elevada Carbonatação Final arredondado Top Podem sobrepor Na cor Das apas Ok Malt Pilsen Característica Do estilo Ó OG 1045 A 1060 FG De 1010 A 1015 Com IBU F240 A minha Tá mais Vamos ver se ela combina com a descrição. Estamos aqui com a nossa chopeirinha, made myself. Olha que corzinha, mas... Presta atenção, velho. Presta atenção. Aumenta a pressão ali, mas tudo bem. Vamos deixar aqui. Não tem esse ponto, porque está a unha com a pressão. Olha, tá bom. Vamos deixar um pouquinho mais alto, assim, porque eu tenho que regular a minha torneira. Aí, ó. Copo limpo. Depois eu ponho uma foto dela, mas é bonitinha, porque a pressão ali da torneira está zoada. Olha a cor. Coraba, límpida, espuminha, marfim. Um blusinho puxado por resinoso, floral, um pouquinho de fruta vermelha. Um blusinho do novo mundo. Modéstia à parte. Assim. Ficou top demais. Valeu, curtam o canal, sigam, façam essa receita que ficou top de linha. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.